O Fórum está começando. O direito do trabalho tem na relação empregatícia o seu fundamento básico. É a partir desta relação que se constroem os princípios instituídos e regras essenciais no ramo jurídico. Por outro lado, há categorias de trabalhadores que, embora tecnicamente não sejam empregados, recebem guarida do direito do trabalho. Não pela natureza da relação, mas sim por força de expressa determinação legal. Assim como o que acontece, por exemplo, com os trabalhadores avulsos. No fórum de hoje, vamos falar da afinidade entre o contrato de emprego e os contratos de trabalho. Para falar do assunto, eu recebo a procuradora do trabalho, Marici Coelho de Barros Pereira, e o presidente da CUT, Central Única dos Trabalhadores, na região do Distrito Federal, José Eudes Oliveira Costa. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o nosso convite da TV Justiça para tratar deste tema e já convidá-los para assistir uma reportagem feita pela nossa equipe que trata justamente desse assunto. Vamos acompanhar. De um lado, o patrão. De outro, o funcionário. No Brasil, o espaço é para garantir um ambiente de harmonia e equilíbrio nas relações de trabalho. Mas, apesar de todo o esforço, há sempre um problema para impedir que o relacionamento seja a mil maravilhas. Flávio que o diga. Logo depois que foi demitido, o professor universitário entrou com uma ação na Justiça por entender que a faculdade ainda deve para ele. Eu espero somente reaver os meus direitos que são, vamos dizer assim, que cabem à minha parte, perante os valores das horas pagas corretamente, seguindo a convenção coletiva, a ressalva do acordo de demissão e todos os outros direitos que cabem seguindo a convenção coletiva. Quando os conflitos estão relacionados a contrato de trabalho, existe um ramo do judiciário especializado. É a Justiça Trabalhista. Ao contrário da estadual e da federal, consideradas comum, a trabalhista é tida como especial, por tratar de um assunto específico. A primeira instância, representada pelos juízes, julga as reclamações. A segunda instância, que é o Tribunal Regional do Trabalho, analisa os recursos. São 24 TRTs em todo o país, que julgam também ações de sindicatos, tanto de patrões como de trabalhadores. Nos TRTs atuam os desembargadores. Um deles é Douglas Rodrigues, que escolheu a magistratura logo depois de formado em 1990. Na época, um jovem de 26 anos, que foi obrigado a aprender com o dia a dia. Eu não me considerava preparado, do ponto de vista humanístico, para assumir um cargo da magistratura, um cargo de juiz. Logo depois da posse, eu comecei a ter a exata noção do que representava ser o magistrado. E aí eu tive que correr atrás, né? E se o assunto é tempo, esse não é suficiente para tanta demanda. Cada processo é distribuído para dois magistrados. Um é o relator e o outro o revisor. Durante a sessão, eles podem opinar de forma diferente. Nós trabalhamos na décima região com um sistema de informática muito bem desenvolvido. Então, as sessões acabam acontecendo de maneira bastante rápida. Porque quando nós chegamos à sala de julgamento, para a sessão, nós já sabemos o inteiro teor dos votos dos desembargadores e relatores nos vários processos que estão incluídos em pauta. Isso permite um ganho em termos de celeridade e qualidade muito grande nos nossos julgamentos. Acima dos TRTs está o Tribunal Superior do Trabalho, que tem como missão uniformizar as decisões da Justiça Trabalhista. Quem julga os processos no TST são os ministros, que ao contrário dos juízes, não são concursados. Eles foram nomeados pelo Presidente da República depois de passar por uma sabatina no Senado Federal. O sistema de estatísticas do Judiciário, o Justiça em Números, em 2008 mostra que havia quase 7 mil processos em tramitação na Justiça Trabalhista, pouco mais de 3 mil casos pendentes e uma taxa de congestionamento de 44,9%, a menor se comparada com as Justiças Estadual e Federal no mesmo período. E o que levaria tanta procura a este ramo do Judiciário, que tem mais de 70 anos de existência? Estariam os trabalhadores cada vez mais conscientes dos direitos ou as empresas cada vez menos compromissadas com a legislação? Esse aumento do número de ações representa esse aumento de conscientização e tem explicações também vinculadas a essas oscilações da economia. Mas nós procuramos sempre encontrar a solução mais equilibrada, mais ponderada, que efetivamente faça justiça nos casos concretos. Bem, deixa eu começar aqui então com a doutora Marici. Justamente nesse ponto, nós vimos aí as instituições, suas hierarquias, digamos assim, do ponto de vista da relação entre empregador e empregado, naquilo que diz respeito a manter a ordem e seguir os padrões legais desta relação. E onde é que se insere então aí o trabalho do Ministério Público do Trabalho nesta relação? Qual é o papel do MPT? O Ministério Público do Trabalho é uma instituição prevista na Constituição Federal. O Ministério Público tem inúmeras atribuições, não só na área trabalhista, como em diversas esferas. Mas como aqui nós estamos tratando de relação do trabalho, vamos nos até ao papel do Ministério Público do Trabalho. Bom, nós temos o papel de fiscalizar o cumprimento da legislação. É um dos papéis do Ministério Público como órgão interveniente. Então ele pode intervir nessas relações, intervir nos processos trabalhistas na função de fiscal da lei. Como pode também agir como órgão agente, ou seja, participando das investigações ativamente e propondo ações na Justiça do Trabalho. Isso no que diz respeito, por exemplo, à segurança do trabalhador e, inclusive, também no pagamento de hora eça, como nós vimos ali o exemplo do professor que agora está na Justiça. Exatamente. Em relação a qualquer direito trabalhista, o Ministério Público do Trabalho pode atuar. Mas nós damos prioridade às questões coletivas de trabalho, que abrangem um número maior de trabalhadores e em razão da gravidade das situações. Então, por exemplo, o caso de uma situação individual, de um menor trabalhando numa fábrica, pode ser um caso isolado, mas ainda assim exige atuação do Ministério Público do Trabalho. Bom, voltando aqui agora para a parte sindical, que aí eu acho que tem também muito a ver nesta relação, e aí muito se fala na unificação do caso das centrais, que seria uma só ou não. Qual o papel hoje, quer dizer, o papel não, mas qual o pensamento e entendimento hoje da CUT? Seria unificação? Seria razoável, seria bom que pudesse ter uma central sindical só no país. Isso facilitaria a negociação, facilitaria a movimentação, a mobilização, porque o país é grande, e aumentaria muito a nossa força. Mas, infelizmente, não é assim. Tem variadas correntes de pensamento no movimento sindical. Então, como é que nós superamos essa divisão? É estabelecendo pautas únicas, estabelecendo negociações conjuntas. Isso tem nos levado a vitórias importantes, como a recente foi do salário mínimo. Foi acertado com as centrais e o governo federal que, até 2023, o salário mínimo passará por uma recuperação. Isso tem ocorrido. Inclusive, recentemente, esse debate voltou a acontecer e agora, nesta semana, nesse período agora, voltou novamente a esse debate, porque as centrais defendem um aumento maior e há setores no Congresso que defendem um reajuste menor. Mas, de qualquer forma, só é possível essa luta toda, porque nós nos identificamos em cima do salário mínimo, de uma proposta única e as centrais acertaram, independente das suas concepções sobre o assunto. Bem, voltando aqui, então, ao nosso tema em especial, que é justamente os contratos de trabalho. Existem aí várias formas de contrato de trabalho. Claro, a mais comum é aquela que está inserida na CLT, que é o contrato normal, onde o empregado segue os seus afazeres, é contratado com uma determinada função e o empregador, por outro lado, tem também determinadas obrigações, um para o outro. Mas, quais são as outras formas de contrato de trabalho hoje previstas na nossa legislação? Bom, existem inúmeras formas de contratação de um determinado trabalhador. A mais comum, como você mencionou, é o contrato de trabalho, aquele que se dá mediante assinatura de carteira de trabalho. Mas, existe também o trabalho avulso, existe o trabalho eventual, existem alguns trabalhadores que se associam a cooperativas para prestar serviços. Existem inúmeras outras formas de contratação. E esse avulso, como é que ele funciona, por exemplo? O avulso, ele normalmente tem a intermediação de um terceiro nessa relação, que pode ser um sindicato ou o OGMA, que é o órgão gestor de mão de obra no trabalho portuário. Então, sempre há um terceiro órgão que intervém nessa relação. Ela não se dá diretamente entre o trabalhador e o tomador de serviços. É interessante, Tuzia, eu dizer, essa forma no Brasil de várias formas de contrato, ou os sindicatos defendem que deveria ser uma forma só? Nós defendemos que seja uma forma só, porque esse formato variado de contrato termina dificultando a fiscalização e termina dando ao patrão certas formas de manipulação, de pressão. Então, o nosso contrato de trabalho, nós defendemos, é o contrato tradicional, com carteira assinada, com todos os compromissos ali estabelecidos. Maricê, voltando ainda nesse ponto dos contratos, por exemplo, digamos que uma pessoa, um circense, há um circo em uma determinada cidade, aquela pessoa vai trabalhar para esse circo em um determinado período. Qual o contrato que estaria inserido ali, que poderia se utilizar? Bom, essa situação de circo até a justiça do trabalho. Logicamente que o dono do circo é um, normalmente é um autônomo, né, é um empresário. E as pessoas que ele contrata, se essas pessoas trabalham permanentemente para o circo, ou seja, acompanham o circo nas suas diversas viagens, ela normalmente tem um contrato de trabalho. Por que que tem um contrato de trabalho? Porque elas trabalham com habitualidade, com subordinação e com pessoalidade, ou seja, não podem colocar outra pessoa no seu lugar. Então, aí, se o contrato é um contrato de trabalho, com essas características. Ou seja, temporário... Agora, pode acontecer, por exemplo, de numa cidade, o circo contratar um trabalhador eventual, por um dia, ou por dois dias, e aí, então, não mais caracteriza o contrato de trabalho, porque vai faltar o requisito da habitualidade na prestação de serviços. Esse contrato, por exemplo, ele pode ser... Ele tem que ser formal ou pode ser verbal? Qual contrato? Esse temporário, por um dia, por exemplo. Não, o eventual não é necessariamente assinado carteira de trabalho, não há necessidade disso. A obrigatoriedade é nos contratos de trabalho permanentes. É, que aí fica uma outra pergunta, que eu acho que vai bem direto ao MPT, que é, digamos que aconteça, então, um acidente de trabalho com esse trabalhador que, digamos, estaria na montagem da lona. Veja bem, na parte de segurança e medicina, a legislação vai além. Protege não só os empregados, como também todo e qualquer trabalhador. O empregador é obrigado, ou qualquer empresário é obrigado, a manter o meio ambiente de trabalho seguro e higiênico, com todas as condições, para que qualquer trabalhador possa prestar seus serviços com segurança. Com relação ao estagiário, a CUT tem algum também, alguma forma, alguma ideia para um contrato? Não, nós não temos ainda, não evoluímos a tal ponto. Mas o que nós defendemos é que, qualquer que seja a relação de trabalho, ela tem que obedecer à lei, tem que, aqueles direitos inerentes que aquela pessoa tem em função da sua prestação de serviço. Mas nós ainda não evoluímos para variados tipos de contrato, inclusive este. Por isso que a gente fica muito no contrato tradicional, que é o nosso contrato padrão, embora em função da evolução da produção, da avanço tecnológico, surja outra forma de contrato, mas sempre tendo como base a defesa do direito que consta na legislação. Doutora Manici, eu citei aqui o caso, por exemplo, do estagiário. Estagiário. É um contrato, recentemente, inclusive, sofreu alterações. E do ponto de vista do MPT, inclusive, eu até acredito que essas recentes alterações eram justamente para impedir a prática de uma contratação, o que até então, digamos, era comum contratar um estagiário para exercer uma função de um funcionário, e aí a coisa se confundia muito. De fato, é esse o entendimento? Na verdade, o que aconteceu com o contrato de estágio? Nós defendemos a existência do contrato de estágio. Por quê? O estágio, ele propicia ao aluno um aprendizado prático. Então, é um contrato realmente diferenciado, não é igual a um contrato de trabalho. O que estava acontecendo, o que está acontecendo ainda, é que algumas empresas abusam na contratação de estagiários, formalizam falsos contratos de estágio, quando, na verdade, aquele trabalhador está sendo colocado ali em uma função permanente, e muitas vezes sem nenhum técnico para orientá-lo, sem nenhum profissional para orientá-lo. Eu mesma já tive casos de empresas em que todos os trabalhadores eram estagiários. Não havia nenhum só trabalhador contratado com carteira assinada. Então, nesses casos, o Ministério Público tem uma atuação firme, nós temos, inclusive, uma coordenadoria de combate a fraudes na relação do trabalho, e uma das metas dessa coordenadoria é exatamente regularizar essas situações de abuso, de contratações de estagiários, de cooperados, e outras formas que os empresários encontram para reduzir custos. O contrato para estagiário tem um tempo também determinado? Existe um prazo máximo, existe um prazo máximo de dois anos, exatamente para dar possibilidade para outros alunos usufruírem dessa condição de aprendizado dentro de uma empresa. E aí, o que acontecia? Esses contratos eram renovados ou não dava-se a oportunidade para novos estagiários? É, muitas vezes, esses contratos eram renovados automaticamente, outras vezes, tiravam o estagiário por um ou dois meses e voltavam a contratar o mesmo estagiário. Então, agora, a legislação realmente inibiu essa prática de eternizar o mesmo estagiário na empresa. Por que não pode eternizar? Porque, na hora que você fica com o estagiário quatro, cinco, seis anos, significa que ele está atuando ali como um verdadeiro empregado. Ele já é realmente indispensável àquele setor da empresa que ele está fazendo um falso estágio, digamos assim. Então, essa mudança até facilita na fiscalização. Com certeza, facilitou muito na fiscalização. Inclusive, nós chamamos, nós estamos chamando diversas universidades, porque agora a lei também imputa a responsabilidade às universidades, às faculdades. Elas também têm o dever de fiscalizar. Existe a necessidade de fiscalização periódica dos estágios. Então, não é simplesmente assinar um contrato com o estagiário. Elas também têm obrigações e passam a ser responsabilizadas. Bem, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o programa Fórum, hoje falando sobre contratos de trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa Fórum, tema de hoje, contratos de trabalho. Do Zé Eudes, nesta relação de emprego, muitas vezes nos deparamos com uma seguinte situação, a Marici até pode complementar isso também, aquele indivíduo que é contratado por um determinado período, mas se coloca ele como um avulso, se diz que ele não tem uma hora a cumprir. Que tipo de relação é essa? No caso, esse tipo de contrato que existe por aí é uma forma que o empresário tem, o empresário ou a instituição tem para se livrar de tributos, de legislação, subtrair direitos. Nós ainda não temos no Brasil ainda uma padronização desses contratos como um todo. Por isso que nós defendemos que era preciso que tivesse um contrato nacional de trabalho padrão para que a gente pudesse, aos poucos, ir padronizando essas relações. Tanto esses empregos temporários como os definitivos, a procuradora. Doutora, também é comum, é uma situação comum nesses contratos, ou aliás, na falta desses contratos, uma pessoa passa-se, de fato, funcionária, quando, na verdade, a empresa o trata como uma pessoa que vai ali três vezes por semana e não tem um vínculo empregatício. Quando é que configura o vínculo empregatício? Bom, eu entendo a preocupação do doutor Eudes, porque realmente há muito divertuamento desses contratos. mas, na verdade, o percentual de trabalhadores autônomos, profissionais liberais, advogados, engenheiros, que realmente são autônomos, que não há o divertuamento. E, muitas vezes, eles preferem continuar na situação de autônomos. Então, é muito difícil uniformizar todo e qualquer vínculo entre o tomador de serviço e o trabalhador. Então, assim, na verdade, de fato, há diferenças entre essas figuras, nessas formas de contratação. O que é que nós temos que fazer? Nós temos que combater as fraudes. Em alguns casos, é até difícil diferenciar o que é um trabalhador autônomo, o que é um empregado. O que realmente diferencia essa relação é a questão da subordinação. Eu falei na habitualidade, na subordinação, na pessoalidade, mas, muitas vezes, um elemento que realmente vai diferenciar diversas formas de contratação é essa questão da subordinação. Então, se o trabalhador passa a prestar serviço de uma forma subordinada, obedecendo ordens do patrão, ele já deixa de ser um trabalhador autônomo. Passa a ser um empregado com todos os direitos previstos na CLT, previstos na Constituição Federal e nos contratos coletivos de trabalho firmados pelos sindicatos. É, uma das alegações, muitas vezes, é assim, olha, a pessoa não tem um horário fixo, ela vai no serviço três vezes por semana. Estou colocando aqui uma situação hipotética. Mas, essas três vezes, por um período, por exemplo, de um mês, configura vínculo empregatício? Pois é, tudo depende das circunstâncias fáticas do caso concreto. Três vezes por semana pode vir, sim, a configurar um vínculo de emprego. Se ele tem a obrigação de comparecer aquelas três vezes, cumpre ordens, tem horários, não tem independência, há um vínculo de emprego formado. Mas, se ele tem total liberdade na condução do trabalho, faz seu próprio horário, não cumpre ordens, apenas, digamos assim, cumpre requisitos técnicos. Por exemplo, uma faxineira. Pois é, a faxineira pode ser autônoma como pode ser empregada, depende da situação concreta. A jurisprudência tem se inclinado a entender, os tribunais estão entendendo, que até duas vezes na semana não configurariam vínculo de emprego. Mas, essa é uma questão polêmica, não há, assim, uma uniformidade de pensamento nessa questão. Mas, a tendência, no caso de faxineiras, que foi o seu exemplo, é considerar que até duas vezes na semana não há formação de vínculo de emprego. Bem, doutor, eu disse, as, digamos assim, as empregadas domésticas tiveram ganhos razoáveis do ponto de vista jurídico. Como é que a Central também vê esses avanços? Ou não vê como avanços? Não, foi como avanços. Mas, assim, nós achamos que eles são avanços tímidos. Há muita pressão, há muita forçação de barra. E esse trabalho, é um trabalho duro, longo. Então, precisa ter um disciplinamento um pouco maior, determinação um pouco maior, que eu estou chamando de padronização. para que possa facilitar a fiscalização do agente fiscalizador, no caso, o sindicato ou o próprio Ministério Público do Trabalho, para fiscalizar, portanto, mas ainda muito a ser conquistado. Quais as sugestões que a CUT tem levantado hoje? Nós sempre defendemos, no caso específico dado por você, nós defendemos o contrato padrão, com todos os direitos estabelecidos. Isso, às vezes, causa problema com famílias de classe média baixa, mas você poderia fazer um contrato padrão de modo que pudesse ser referência e você, aos poucos, vai evoluindo para um outro tipo de contrato, mas sempre tendo um padrão. Porque qual é o problema da falta do contrato padrão? Cada um faz o que quer. Ele não respeita direito, não paga vale do transporte, subtrai outras coisas. Então, termina sendo uma relação extremamente promíscua. Dentro desse contrato padrão, o que o senhor quer dizer, talvez eu não tenha entendido bem, o senhor entende que todos os funcionários, servidores, todos deveriam estar dentro da CLT e não existiriam esses contratos, por exemplo, contrato avulso, contrato temporário, nada disso ou não? Deveria ter um padrão para contrato temporário, um padrão para contrato avulso, é isso que o senhor quer eliminar todos? Não, não, não. Porque a produção é variável, não dá para você ter um contrato definitivo para todo aquele tipo de produção. Então, portanto, você tem que adequar os contratos à realidade. E, às vezes, tem profissão, tem função que aparece, outra desaparece, em função do avanço tecnológico. Então, você tem que adaptar a legislação, a nossa realidade. O problema é que você, às vezes, cria tanta legislação que termina dificultando a fiscalização do sindicato, e, no caso, do próprio agente da lei. Então, o agente, quando ele vai fazer uma fiscalização, ele tem que saber, ter na mão, o que reza aquele tipo de contrato, para que ele possa fazer a fiscalização. Portanto, cada contrato tem que ter uma padronização. Claro que você tem que ter um contrato padrão para o contrato de carteira assinada, definitivo, como disse aqui a procuradora, mas esses outros contratos, em função da natureza daquela produção, também tem que estar disciplinado. Claramente, para que o agente fiscalizador possa atuar com mais firmeza. O que acontece muito é que a própria difusão de contratos, sem muita padronização, termina dificultando a nossa fiscalização. Procuradora, quais os tipos de contratos que a senhora, no dia a dia, vê que dão problemas? Contratos, que há abusos nas contratações. Nós verificamos muito casos de cooperativas, que não são verdadeiras cooperativas, que muitas vezes se formam apenas para burlar a legislação, não pagar o direito dos trabalhadores. Há muito caso de estágios, que já foram citados. Às vezes, também, alguns empresários forçam seus próprios empregados a abrirem empresas, pequenas empresas, que são chamadas, agora, popularmente, de PJs. Alguns empresários demitem seus trabalhadores e forçam esses trabalhadores a abrirem empresas, pequenas empresas. Bom, existem várias outras formas de fraudes, e exatamente por isso que o Ministério Público, preocupado com esse tipo de questão, instituiu esta coordenadoria para combater esse tipo de fraude. naturalmente, nós somos poucos procuradores ainda em relação à necessidade do país. Eu até acrescentaria o que o Dr. Eudes falou, que essa questão da dificuldade de fiscalização, eu acho que não se deve apenas a essa questão de uma uniformidade, mas existe uma precariedade na fiscalização, porque são poucos auditores fiscais do trabalho. A gente verifica que, muitas vezes, algumas empresas passam anos sem ser fiscalizadas, não entram naquela rotina da fiscalização. O Ministério do Trabalho, que é outro órgão, diferente do Ministério Público, que tem a convenção de fiscalizar em loco as empresas, ele, às vezes, passa muitos anos sem abrir concurso público, alguns estados têm uma deficiência muito grande de auditores fiscais, então, isso tudo dificulta a fiscalização. E aí, daí vem a importância do próprio sindicato, na ajuda a esse papel fiscalizador. Se o sindicato tiver ali atuante nas empresas, indo verificar, conversar com o trabalhador, essa carência na fiscalização do trabalho pode ser diminuída. A senhora citou o caso dos PJs. Bom, o contrato, no caso das pessoas jurídicas, ele, em si, é previsto na legislação de forma legal. Mas, o que a senhora disse que talvez seria ilegal é a forma, a finalidade com que ele é. O que muitas vezes acontece, esse trabalhador, às vezes, estava na situação de empregado, monta uma pequena empresa, mas, na prática, tudo continua como antes. Nada muda. Ele continua um verdadeiro empregado. Como é que funcionaria, então, pela legislação, claro, o trabalho do PJ? A contratação. Porque a pessoa jurídica é uma empresa. É uma empresa regularmente constituída. Enfim, então, ela tem as suas obrigações legais. É diferente de um trabalhador que se intitula empresário, um empregado que se intitula empresário. Então, o que a gente está verificando é esse abuso de usar PJs no lugar do empregado. Muitas vezes, as empresas desmontam um departamento inteiro, terceirizam a sua própria atividade, para outras pessoas jurídicas. Então, esse PJ, digamos, ele não estaria, então, mais sobre a CLT e sim sobre... Exatamente. Esse é o objetivo do empresário que tenta desvirtuar o cumprimento da CLT. É para não mais pagar os direitos trabalhistas para esses trabalhadores que concordam, entre aspas, porque se vêem obrigados a isso, a fundar empresas. Às vezes, são dois empregados que se tornam sócios, formam uma pequena empresa. Às vezes, acabam contratando um grupo de trabalhadores e substituindo os trabalhadores das empresas. É um problema grave que está ocorrendo. É, mistura um pouquinho do direito do trabalho, exclui a CLT, entra o Código Civil. A redução de custos. Por isso que está tendo esse abuso. É, a finalidade maior do empresário que se utiliza desse tipo de fraude é a redução de custos. E depois, no caso desse, por exemplo, e aí, eu até pergunto para o senhor, o empregador. Vamos colocar a situação já aqui sugerida, trazida pela doutora Marici. Uma empresa demite todos os funcionários e os recontrata só que na forma de pessoa jurídica. E aí, digamos, há um, dois, três, enfim, alguns anos e é demitido. E aí não seria o termo exato, né, essa demissão. mas como há esse outro lado obscuro daquela contratação daquela pessoa jurídica, esse funcionário ou essa pessoa jurídica, ela pode recorrer à justiça com base na CLT para ter seus direitos? Ou aí dificultaria? Dificultaria com certeza, porque na verdade aquela empresa, como disse a doutora, que surgiu, ela tem um contrato com a outra empresa. Então, e aquele empregado, se ele tem empregado da empresa B, nem presta serviço para a empresa A, ele tem que, que ele tem que questionar é com a empresa B que assinou o contrato com ele. Então, isso dificulta, assim, a ação fiscalizadora e também a ação judicial. É, a solução é esse trabalhador procurar a justiça do trabalho ou através do seu sindicato ou de um outro advogado contratado e comprovar com testemunhas ou documentos de que, na prática, de fato, ele prestava um serviço subordinado àquela empresa. E aí, nesse caso, a justiça do trabalho pode anular aquela contratação formal, né, e reconhecer um vínculo direto entre a empresa e aquele trabalhador. Acontece muito? Acontece muito. Isso é muito comum. Ainda, se tratando das pessoas jurídicas, o que, então, não configuraria ali essa contratação comum? Seria horário de trabalho? Quantidade de dias? A forma de executar um serviço? Nesse caso, da pessoa jurídica, o que, então, configuraria que não é uma empresa e sim um trabalhador mesmo? Por exemplo, eu lhe dei um exemplo na resposta anterior. Muitas vezes, o empregado continua fazendo as mesmas tarefas, com as mesmas obrigações, às vezes com o mesmo chefe, né, então, o que configura é a situação prática, né, a situação fática do que esse trabalhador está desenvolvendo e de que forma ele está fazendo aquele trabalho. É isso que diferencia. Então, nesse caso, não vai importar o papel, se a empresa foi constituída, se firmou o contrato de natureza civil, que vai interessar ali a circunstância de fato do que realmente ocorria naquela relação. Então, eu disse, e como, no caso, os sindicatos fiscalizam isso? A nossa fiscalização, ela é muito de conversa... Eu sou parte por parte de denúncias mesmo. Não, é muito de conversa com o trabalhador do local de trabalho, ver as condições de trabalho que estão sendo praticadas ali, a subtração de direitos e denúncias. O elemento mais importante para você fiscalizar é a denúncia. Então, quando há denúncia, isso aguça a fiscalização, abre-se desconfianças e você passa a atuar com mais efetividade. E, às vezes, há também o medo do trabalhador de fazer denúncia, o medo da demissão, o medo de perseguição. Portanto, é uma dificuldade, mas o elemento mais importante nisso é a denúncia. Agora, o trabalhador... Só queria acrescentar que em relação desse receio dos trabalhadores que é natural, o Ministério Público do Trabalho aceita denúncias anônimas. E, também, uma forma de proteger o trabalhador é que o próprio sindicato faça a denúncia. Não há necessidade do trabalhador se expor pessoalmente como denunciante assinar uma denúncia ou comparecer pessoalmente para fazer a denúncia. E a gente tem uma preocupação muito grande com isso, tanto que alguns procedimentos a gente coloca sob sigilo para evitar uma forma de retaliação àquele trabalhador que denunciou. A nossa orientação é que as denúncias sejam todas anônimas, que não se escreva nada, que não se use o telefone da empresa para fazer denúncia, que se use sempre o orelhão de preferência longe do local de trabalho para facilitar a estabilidade daquele trabalhador. porque normalmente quando há uma denúncia a empresa descobre se há uma pressão grande contra a demissão fica por ali com 30 dias, 60 dias aquele trabalhador é demitido. E quais os procedimentos no caso então para fazer uma denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho? Acho que inclusive até pelo próprio site. Essa denúncia pode ser no site existe lá nas diversas procuradorias no país todo normalmente existe esse tipo de denúncia pelo site alguns estados adotam o DISC denúncia um telefone geralmente um 0800 que o trabalhador pode fazer a denúncia como ele pode fazer por escrito sem assinatura? Há uma opção por exemplo de fazer e aí até pergunto para o prefeito do sindicato também a opção de a pessoa se identificar porém pedir o anonimato isso não tornaria mais fácil depois até na hora de investigar não seria o... Eu pessoalmente prefiro que a pessoa se identifique na denúncia para facilitar a apuração para facilitar até o acompanhamento de uma investigação mas a realidade é que a maioria dos trabalhadores tem receio e a gente compreende esse receio de punições futuras desse trabalhador No caso do sindicato é mesmo? Não é o mesmo pensamento o ideal é que ele se identifique para a pessoa que ele vai denunciar agora o sindicato guarda com todo cuidado essas informações para evitar não é evitar mas assim para você diminuir muito a mais de manobra da empresa no sentido da demissão e da perseguição É e no fim o próprio denunciante acaba sendo prejudicado A vantagem também da identificação é que a gente evita também falsas denúncias a gente também não pode sempre achar que o trabalhador é sempre um coitadinho que está sendo enganado Muitas vezes há trabalhadores que fazem falsas denúncias sim contra o seu patrão Muitas vezes a gente investiga a fundo e verifica que isso também acontece Então a vantagem da identificação é essa mas normalmente as denúncias anônimas são aceitas Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo em seguida estaremos de volta com o programa Fórum hoje falando sobre contratos de trabalho Até já Bem, estamos de volta com o programa Fórum hoje falando sobre contratos de trabalho Quanto à rescisão Como é que é feita a rescisão nesses casos de contratos de trabalho É claro que aqui nós temos vários temos o eventual que já falamos temos o avulso mas é necessário por exemplo uma ida ao sindicato? No caso de empregados aqueles empregados que tem mais de um ano de serviço é obrigatória a homologação da rescisão perante o sindicato de classe Independente da forma do contrato do tipo No caso de empregados Os empregados tem essa obrigatoriedade de homologação Na ausência de sindicato daquela categoria o Ministério próprio o Ministério do Trabalho pode fazer essa homologação Inclusive eles agora tem uma homologação online na internet que até agiliza esse tipo de homologação de rescisão Bom isso para efeito de um após um ano Após um ano de contrato Antes de um ano não há obrigatoriedade dessa homologação Doutor para que então essa observação de um ano? Não nós não defendemos um ano nós defendemos que qualquer homologação seja feita no sindicato por várias razões Uma depende do tempo Uma delas é para evitar subtração de direitos manipulação de informações pressão fazer acordos que beneficiam a empresa e teoricamente às vezes termina beneficiando o funcionário ali naquele curto prazo mas a medida isso não é verdade portanto essa homologação ela vem muito mais no sentido do acompanhamento e da fiscalização para que direitos não sejam retirados naquela hora Agora mesmo que o empregado não tenha um ano ele pode procurar o sindicato para conferir o cálculo isso a lei não veda mas essa obrigatoriedade formal é apenas nesses contratos acima de um ano E aí no caso essa rescisão ela é feita na hora ou tem que ser marcada tem que aguardar um parecer do sindicato dias, meses Não, não isso aí é muito da empresa que vai fazer a demissão ela liga no sindicato ou acerta o sindicato ele tem na verdade ele faz o máximo possível para dar agilidade para que o trabalhador não gaste horas e horas esperando sentado gastando seu tempo com trabalho nenhum Então a gente mas isso varia de empresa tem empresa que assim marca uns que às vezes ela leva dois, três, quatro mas assim o normal é na noção do sindicato que você faça na mesma hora que chega que chega sem precisar de burocracia ou estar avisando por telefone E vai um representante da empresa Vai um representante da empresa com a papelada da empresa com o funcionário e chega lá no sindicato o normal é que um diretor do sindicato acompanha na contabilidade do sindicato os cálculos se informa que às vezes o sindicato também ele está tão cheio de informações que termina ajudando a própria empresa a entender certas lacunas que teoricamente eles não têm que sonhar às vezes empresas pequenas não tem um contador capacitado omite muitas informações falsifica dados então o sindicato tem muito tem muito disso uma equipe preparada para fazer isso Doutora Manici dentro de um contrato por exemplo e aí surge essa situação de uma rescisão em um ano mas não são todos claro que tem a obrigatoriedade de ir ao sindicato para fazer essa revisão contratual de rescisão é uma conferência né dos cálculos no caso dos contratos em si tirando aí a CLT há também essa necessidade ou não? Não não só para os empregados regidos pela consolidação das redes de trabalho por exemplo o autônomo ele mesmo verifica dependendo do acerto do contrato que foi feito o avulso talvez não chegaria a um ano o avulso ele passou a ter os mesmos direitos trabalhistas dos empregados com a constituição de 88 os direitos foram equiparados então os avulsos também tem esses direitos trabalhistas que são previstos na constituição federal então a gente também tem uma proteção muito grande da legislação do trabalho nesse caso então ele teria o 13º a revisão das férias o que paga é o próprio sindicato ou o órgão de gestão de mão de obra no caso dos avulsos que trabalham nos portos organizados no caso dos PJs isso não seria o caso o PJ não tem direito trabalhista o verdadeiro com essa ressalva porque há essa situação de fraude e que se o trabalhador entender que ele não era pessoa jurídica não constituiu legalmente uma pessoa jurídica ele pode recorrer à justiça do trabalho para buscar esses direitos nós temos o chamado contrato de experiência que aí está para vigência para efeito de CLT ele dura os 3 meses dentro desses 3 meses quais são as previsões legais tanto para o empregador quanto para o empregado esse prazo de 3 meses é o máximo pode ser feito também por um período menor ele é um contrato de trabalho normal como outro qualquer só que ele tem um prazo final que se o trabalhador não for aprovado na verdade essa experiência vale para os dois lados não é para o empresário verificar o trabalhador se está atendendo as condições se realmente vai ter um desempenho que atenda as necessidades da empresa e também para o trabalhador também na experiência para ele verificar se ele realmente quer continuar prestando serviço para aquela empresa então a diferença é apenas na questão do prazo ele tem um prazo certo enquanto outros contratos não tem esse prazo determinado então o que vai mudar no caso se o contrato por exemplo acabar no prazo da experiência esse trabalhador por exemplo não vai ter direito a um aviso prévio se ao final dos 3 meses digamos que o contrato fosse por 3 meses ao final desses 3 meses ele não foi renovado então o trabalhador não terá direito a um aviso prévio porque ele já sabia que o contrato iria terminar agora ultrapassando esses 3 meses é automaticamente automaticamente ele prorroga e se transforma num contrato sem prazo determinado a CUT defende essa forma de contrato defende não é o temporário é o de experiência o contrato de experiência defende sim porque assim o trabalhador às vezes independente da natureza do seu trabalho às vezes não se adapta àquele emprego o mercado é muito dinâmico então não dá para você também padronizar tudo e engessar tudo então é preciso que a empresa também às vezes ela seja defendida ela não pode também ficar com um empregado que não dá certo por razões que a gente ainda não dá tempo relacionar então tem que ter esse tipo de contrato o ideal seria que nós tivéssemos uma economia com pleno emprego o tempo todo o capitalismo não tivesse essa oscilação crise cresce decresce e aí os contratos podem ser já mais longos de experiência mais longa mas não é assim que funciona a economia é muito dinâmica a produção capitalista ela tem ela tem oscilações muito muito próximo um da outra um mês é assim outro mês aquele outro as empresas também não se modernizam na mesma na mesmo tempo que a realidade necessita então tem muita diferença não dá para você engessar nem o empregado nem a empresa portanto esse tipo de experiência é importante um serviço por exemplo no caso aqui do Distrito Federal são de três anos é chamado estágio probatório o estado com o fim dos três anos ele pode prorrogar o contrato da forma indefinida ou pode interromper isso dentro dentro ou após os três anos dentro dos três anos ele pode você tem uma avaliação semestral claro que nós defendemos que essa avaliação não seja uma coisa para apontar apenas os defeitos mas que você possa também ter uma avaliação do desempenho avaliação da produtividade dessa pessoa porque às vezes você faz um concurso e faz algumas exigências no edital e depois você não cumpre no exercício do estado de probatório então muito se fala nos terceirizados nesse caso em especial hoje muitos inclusive vinham sofrendo problemas justamente porque muitas vezes a empresa contratava esse funcionário para executar um serviço terceirizado essa empresa então ou se retirava ou digamos que não não tinha recurso era talvez a grande alegação recentemente houve uma alteração na lei e aí os funcionários mesmo esses terceirizados ficavam digamos havia navios não tinha nenhuma garantia muitas vezes perdiam férias a própria rescisão contratual essas mudanças foram benéficas recentes mudanças bom veja bem existem diversas formas de terceirização existem as terceirizações legais e existem as terceirizações ilegais as legais são aquelas que você pode realmente passar um serviço que não seja a sua atividade principal da empresa vou dar um exemplo aqui limpeza uma empresa pode terceirizar esse serviço de limpeza porque a lei admite essa hipótese então o que acontece muitas vezes é que esses trabalhadores dessas empresas e eu soube o que está acontecendo aqui no Distrito Federal elas comumente deixam de pagar esses trabalhadores na rescisão eu pelo que eu já verifiquei na prática normalmente a origem desse problema está na própria contratação daquela empresa muitas vezes são empresas fantasmas que não tem patrimônio não tem uma situação financeira estável que são contratadas muitas vezes pelo critério de menor preço que nem sempre é o melhor porque quando a lei fala em menor preço é o menor preço execuível você não pode jogar o preço de uma forma que você não possa nem cumprir o contrato aquelas obrigações mínimas do contrato então pelo que eu já verifiquei na prática a origem toda desse problema normalmente está na contratação dessa empresa na escolha dessa empresa contratada e no segundo momento pela própria falta de fiscalização do poder público sobre essa empresa muitas vezes as empresas atrasam salários atrasam férias e o órgão contratante nada faz deixa a situação ficar como está é porque recentemente nós tivemos inclusive uma declaração do próprio Supremo do Tribunal Federal com relação a lei das licitações que exclui a responsabilidade exatamente essa é uma polêmica muito assim já vem de algum tempo mas recentemente o Supremo decidiu que só é possível a responsabilização do ente público se houver negligência se houver prova dessa negligência ou na contratação ou na fiscalização porque antes a Justiça do Trabalho vinha decidindo que basta haver a inadimplência por parte da prestadora de serviços para responsabilizar o ente público de responsabilidade objetiva então bastaria haver essa inadimplência num contrato de terceirização e automaticamente o ente público seria responsabilizado caso a empresa não pagasse os direitos dos trabalhadores e essa decisão recente do Supremo é no sentido de que agora precisa haver prova uma prova concreta naquele caso concreto de que houve essa omissão ou negligência na fiscalização nessa polêmica onde a CUT nós somos contra a terceirização nós achamos que o ente público é melhor contratar direto porque na terceirização há muita precarização da relação de trabalho é a coisa mais comum aqui em Brasília nós acabamos de ter o exemplo aqui da limpeza urbana eles atrasam salários por 20 dias é muito e a precarização também da relação de trabalho e a proteção da própria vida da pessoa que não é respeitada então portanto seria melhor para a proteção desse trabalhador para melhorar a vida dele a qualidade de vida dele era melhor que o ente público fizesse a sua contratação direta todos via concurso público evidentemente agora dentro dessa polêmica já que a legislação inclusive abre a possibilidade da terceirização qual o posicionamento da CUT nessa polêmica a nossa a nossa a nossa a nossa a nossa exatamente o dois que o poder público possa fiscalizar com mais rigor que os contratos que ele faça que o ente faz com essas empresas podam incluir cláusas de proteção de datas de acertos para inibir a inibir a trapaça que essas empresas fazem com esse trabalhador então nós defendemos que o Estado possa incluir cláusas de proteção daquele trabalhador sem onerar evidentemente a empresa de tal modo que inviabilize os contratos porque a terceirização é uma forma econômica um formato econômico que existe e você vai ter que conviver com ele então se você como não é possível isso desaparecer então você tem que humanizar ao máximo essa relação estabelecer o máximo de proteção para aquele trabalhador bem foge aqui um pouquinho desta questão contratual mas de certa forma está inserida dentro das garantias do trabalhador que é o décimo terceiro e muito se fala principalmente nos períodos eleitorais e aí circula o e-mail certamente a doutora já deve ter visto ou até recebido esse e-mail e o doutor eu disse também sobre o fim do décimo terceiro salário que o congresso nacional estaria por extingui-lo isso é verdade? Bom volta bem a gente ouve falar do término de alguns direitos trabalhistas com forma de redução de custos para as empresas já ouvemos também falar até da própria extinção da justiça do trabalho eu acho que faz parte do debate democrático o empresário o empresariado fazer propostas ao congresso para análise mas a meu ver legalmente a questão do décimo terceiro salário especificamente ele é um direito previsto na constituição federal no artigo 7º da constituição federal então ele foi alçado ao nível em que apenas por uma emenda constitucional ele poderia ser suprimido e as emendas constitucionais tem um coro maior para aprovação tem que passar nas duas casas do congresso nacional e além disso existe um outro fator aí é que algumas cláusulas da constituição não podem ser mudadas nem por emendas constitucionais aquelas que estão inseridas no capítulo dos direitos fundamentais e o artigo 7º da constituição está exatamente neste capítulo de direitos fundamentais do cidadão junto com outros direitos individuais então há esse impedimento legal de alteração então a meu ver apenas com não é possível retirar esse tipo de direito da constituição federal então vai esbarrar nesse impedimento e fora isso existem os outros aspectos políticos acho também muito difícil o congresso aprovar uma proposta que digamos assim tem um apelo popular muito grande mas isso aí já é uma outra questão seria possível há proposta inclusive de diluir o 13º ao longo do ano seria uma proposta razoável mesmo assim também estaria impedido por ser uma emenda constitucional ou direitos fundamentais a constituição fala em 13º salário no valor equivalente a uma remuneração a forma como ele é pago o mês quando é antecipação isso está em lei em lei ordinária então a lei ordinária pode ser mudada e a CUT vê essa possibilidade de eliminação de um 13º é pouco provável que tenha um governo tanta coragem de fazer tamanho enfrentamento fora do ponto de vista jurídico fora do ponto de vista jurídico que a diretora ressaltou aqui mas é pouco provável porque precisaria de uma mobilização do governo muito grande do congresso e eu não creio que os parlamentares estejam dispostos a pagar um tributo tão alto e até porque o custo vai ficar o mesmo quer dizer pelo que você está falando o desembolso seria parcelado ao longo do ano mas o custo final é o mesmo porque é um salário do trabalhador a mais o que existe também é que no governo do Fernando Henrique Cardoso chegou no Congresso Nacional um projeto de lei para flexibilizar a legislação trabalhista ou seja que o acordo coletivo a conversão coletiva ela tivesse força superior a da lei mas isso aí não teve muita ressonância no Congresso os parlamentares não toparam esse desgaste todo e no governo do Lula logo em 2003 esse projeto foi retirado de tramitação do Congresso então eu creio que é dificilmente alguém vai fazer uma proposta tão antipática como o fim do 13º salário bem só mais um ponto aqui ainda sobre o 13º existe e aí já não é mais uma questão de proposta mas existe por exemplo servidores que recebem o 13º quando do dia da data de aniversário isso também está dentro de a lei prevê que é no máximo até o dia 20 de dezembro esse é o prazo máximo mas o empregador pode pagar antes esse valor não há impedimento legal a isso ok bem eu quero aqui mais uma vez agradecê-los pela presença em nosso programa fórum tratamos hoje sobre contratos de trabalho nosso muito obrigado e você também pode sugerir um tema a ser debatido aqui com a gente no programa fórum para isso é fácil basta enviar a sua sugestão para o endereço do planocofórum arroba stf.jus.br obrigado e até o próximo programa